Manifestações estão sendo constantes, viu, aqui pelo Centro Político e Administrativo. Nesse momento, servidores, inclusive da educação, estão fazendo um protesto, passando aqui embaixo, perto da gente, estamos localizados no Centro Político. Mas vamos voltar a falar um pouquinho de ontem, não é? Desde ontem, os servidores penitenciários também seguem fazendo manifestações em prol da valorização salarial e a regulamentação da proposta de emenda constitucional número 5, que é uma lei que regulamenta a polícia penal e que ainda está pendente no Estado. O protesto chamou bastante atenção de quem tentou entrar no Centro Político e Administrativo ontem. Policiais penais da Ativa, aposentados e seus familiares fecharam os quatro pontos de entrada e saída, gerando um enorme congestionamento. Hoje, eles seguiram para o segundo dia de protesto. Dessa vez, dentro das unidades penais, parando todos os serviços e proibindo a entrada e saída dos reinducandos nos estabelecimentos. Nós vamos retomar, tentar uma conversa com o governo, para nós retomarmos o diálogo, retomarmos as conversas, as negociações. E é isso que nós vamos fazer, né? Voltar a pacificar e dialogar, e achar um caminho para atendidos, para melhorar. E eles têm o apoio da Assembleia Legislativa, para que nós possamos aprovar no futuro, bem rápido, a PEC, que cria a polícia penal, que já existe em vários estados, e é um direito, eu acredito que é um direito deles. E nós começamos a estudar junto com o governo, eles vão abrir esse diálogo para ver o que pode ser feito pela categoria. A presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários participou da reunião e saiu satisfeita. Nos deixou tranquilos quanto à questão da PEC, porque nós tínhamos um ofício do secretário, mas o presidente Botelho nos deixou muito claro de que a casa é quem vai aprovar essa segunda etapa, que é o segundo turno da PEC, e saímos daqui contentes e já vamos levar para a nossa categoria, que esse avanço já iniciou. Na próxima semana, os parlamentares se reúnem com o Executivo, e o objetivo é avançar na negociação para a aprovação da PEC 05.